E aqui, porque ela roda pra cá, ó lá, ó a roda, ó, ela vem pra cá, ó, então ela vai empurrar pra cá, ó Tá bom? Vai ser isso mesmo, ó Ô vó, e aí, como é que, como é que, hoje a gente vai fazer seu pão, Ana, ó Tá todo mundo esperando seu pão no cilindro Pena que eu não vou poder comer, agora que eu lembrei Não é que eu não vou poder comer Então, pessoal, a gente vai ver o que vai ser dessa história aqui Que agora, olha só Agora o Gabriel vai ver no cilindro, vai ver o Almar no ar O Gabriel é técnico com essas coisas, trabalha com cilindro há muitos anos já Ô vó, vamos? Depois você vai ver ele mais de perto Eu ainda não entendi, sei como é que vai funcionar